Edelson Moura Legal Brasil, já estamos no ar com o nosso programa de hoje Meus cumprimentos a todo este país imenso De norte a sul, de leste a oeste, o Edelson Moura chegando Com este programa que é todo da família brasileira Não percam, porque hoje está demais o programa Edelson Moura na TV Vamos começar a chamar os nossos queridos amigos, colaboradores deste programa Vem aí, Marcelo José Léo Gim de Pádua Edelson Moura na TV Andreone Belisque Carminha Ribeiro Programa Edelson Moura vai começar Cida Bispo Edelson Moura na TV Obrigado Cida Edelson Moura em você E para começar o programa de hoje, uma atração, ó, beleza para vocês Vem aí Brasil Márcia Ferreira Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Meu menino bonito Pra da vida tentação Me seduz de tal jeito Que até perco a razão Meu moleque aprendido Faz de mim o que quiser Quando você me ama Quando você me ama Eu me sinto mais mulher Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero ver Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Meu menino bonito Pra da vida tentação Me seduz de tal jeito Que até perco a razão Meu moleque aprendido Faz de mim o que quiser Quando você me ama Eu me sinto mais mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto 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 Só você sabe fazer Meu menino bonito Pra da vida tentação Me seduz de tal jeito Que até perco a razão Meu moleque aprendido Faz de mim o que quiser Quando você me ama Eu me sinto mais mulher Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Faz do jeito que eu gosto Faz de novo eu quero vir Pois do jeito que eu gosto Só você sabe fazer Oh, Márcia Ferreira Que bonito, Edelso Amora Como dizem as minhas netinhas Que saudade Que saudade Também meus netinhos Que saudade Dizem desse jeito Você tá bem Eu estou ótima Melhor agora né Aqui no seu programa Não precisa nem falar nada Não é Brasil Márcia Ferreira sempre linda Maravilhosa Claro, pra vir aqui no seu programa Tem que caprichar né gente O tempo não passa pra você né Márcia Ferreira Porque a gente envelhece e tal Mas você tá sempre menina Sempre jovem né Eu fiquei três horas me produzindo pra vir pra cá Três horas Então isso tudo aí é produção É produção Mesmo? Claro Ó, primeiro Que eu tive que ver um sapato bonito né Pra poder combinar com essa roupa né Isso Sapato assim estiloso As pernas são suas mesmo Minhas Sim Não, foi só a roupa que eu tô falando Só a roupa Só a roupa Só a roupa que eu tive que mandar fazer um vestido novo É assim pessoal Mas você sabe que outro dia Eu tava conversando com a Zélia né Que a Zélia ela é minha esposa e produtora também desse programa Eu disse engraçado Que a Márcia Ela deve ter feito alguma coisa Porque Ela tá muito nova Aí ela falou É Délcio, é Délcio É Délcio É Délcio É Délcio Por que que você fica perguntando essas coisas? Será que ela fez assim Alguma prática? Não fez né Márcia Ferreira Não Algum procedimento assim Procedimento A gente sempre tá fazendo Também não Ah tá, procedimento Claro, claro Eu arrumei minha sobrancelha né Que não tava muito legal Agora O modelo de sobrancelha é diferente Sim Então eu tive que ir no especialista né Entendi Pra fazer a sobrancelha agora Conforme a moda Que procedimento Você Aprendi Aprendi Tudo, tudo no Youtube A respeito de maquiagem É Aí fiquei lá 10 horas Aí borrava tudo Aí tirava de novo Depois foi aprendendo Aí eu fui aprendendo Mas você aprendeu já A sorrir pra tirar foto Vem cá Marina Pouquinho né Vamos ensinar pra Márcia Ferreira O procedimento Correto pra tirar foto É pra botar no Instagram Eu não sei se eu tô certa Eu quero aprender Vamos ver o procedimento Você pega esse dedinho seu Aí você põe entre os dentes Aí você tira Não, mas é isso É só rir né Ah, é só pra rir Aí você tira o dedinho Isso Aí tá sorrindo Entendeu? É bem prático Obrigado Marina Não, eu sei um truque Pra gente tirar pro batom Não ficar indo pro dente Que é exatamente assim Pega o dedinho Um Pro batom não ir para o dente É Ele vem para o dedo Pra não ficar com os dentes coloridos Entendi Que procedimento Você Você recomendaria Pra mim Que sou um homem Procedimento Pra rejuvenescer Que 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 poderia fazer Manda brasa Pode fazer laser Pro rosto Pra ficar chique Existe isso mesmo? Existe Sua pele vai ficar renovada É? É Você pode fazer butox Também? Sim Como é butox? Como é butox? Ah, o butox é uma substância butolínica, né? Sei Todos já conhecem É E que paralisa, né? É? É Sutilmente Esses músculos faciais Então, por exemplo Esses pezinhos de galinha aqui Vão sumir todos Desaparecem 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 mesmo? Ainda bem, Edelson Moura Que você não tem bigode chinês É verdade É Porque também tem um preenchimento, né? Pro bigode chinês Mas teve um amigo meu Que ele fez o procedimento do bigode chinês, né? Uhum Ele fez o procedimento Aí agora quando chega na hora dele rir Ele tá rindo assim, aí Uhum Uhum Todo indicado assim Aí é que tem que tomar cuidado A mulher dele fez, né? Aí um dia a mulher dele foi fazer uma declaração de amor pra ele, né? Depois do procedimento, né? Aí ele disse que levou um susto Ah, não Porque ela falou assim Até que enfim encontrei meu preenchimento Gente Até que enfim encontrei meu preenchimento Ai, ai, ai E ficou com os dentes assim meio pra fora Coitado Devido a esse procedimento chinês Olha, Edelson Moura, mas sabe o que acontece? É Existem muitos aventureiros por aí Também tem isso Prometendo, prometendo E na hora que vai ver Perigoso ficar A pessoa fica com um bocão desse tamanho É Não consegue nem fechar os olhos E a minha colega, ela fez uma plástica no rosto Aí ficou um olho pra cima e o outro caído pra baixo Misericórdia divina, hein? Então quando ela olha pra você, ela tá assim, ó Puxa Entendeu? Tadinha Parecendo aquela mulher da novela que teve aquele derrame É A boca assim, ó Ah, não É perigoso Eu vou apresentar uma pessoa pra ela Que vai fazer todos os procedimentos Ah Eu vou trazer Direitinho Você vai sentar ali Daqui a pouco você vai cantar mais Vou Vou Sente ao lado do André Rony Pelinsky Que eu vou trazer mais uma atração Vem aí agora Rony Fernandes e Rafael Brasil Me diga Ou mande uma mensagem, por favor Dizendo que me ama, vem meu amor Te quero Te quero pra mim, você é a minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Tenho certeza Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo, meu amor Que não te vejo Sinto falta dos seus dedos Meu amor, minha paixão Me liga Me liga Ou mande uma mensagem, por favor Dizendo que me ama, vem meu amor Te quero pra mim, você é a minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado do amor Tenho certeza que te amo e te quero Toda noite eu te espero Dói no peito a solidão Faz tanto tempo, meu amor Que não te vejo Sinto falta dos seus dedos Meu amor, minha paixão Me liga Ou mande uma mensagem, por favor Dizendo que me amas, vem meu amor Te quero pra mim, você é a minha paixão Te quero E sei que tá difícil de viver assim A vida sem você está chegando ao fim Saudade tomou conta do meu coração Essa saudade só me faz lembrar você Chorei, tentei te esquecer Mas nada me adiantou Apaixonado, tô vivendo aqui sozinho Preso feito passarinho Condenado do amor Me liga Me liga O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso, ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit Fino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit Fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso Zar Meia um nove nove oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele a dor vai embora Dor se foi É o gel massageador Preparado com sete ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com beleza Música Programa Edelson Moura Como você mora muito perto daqui Quando o alarme tocar Aí pelo não vir de madrugada Desligar o alarme Eu vou te dar o código do alarme Pronto Pronto fechou Pronto para rodar o Brasil Pronto para rodar o Brasil todo Salve de palmas Salve de palmas Que beleza Daqui a pouco vamos comer um bolo Olha sábado foi o dele Sábado passado foi o dele Parabéns Bate o pé Bate o pé Fica fodoso Sobe poeira do chão Nesse bailão A gente não fica parado Todo mundo tá colado Gastas botas no salão No rela rela O bailão fica gostoso Bate o pé Fica fodoso Sobe poeira do chão Dançar colado Dançar colado Desse jeito é mais gostoso No rela rela Não dá pra ficar parado Grudado nela A gente fica sem saída Quanto mais a gente gruda Quero ficar do seu lado Rosto colado Desse jeito é bom demais Com essa menina Toco tudo que vier Salão lotado Bate o pé E rela a coxa Quanto mais o suor Desce mas eu quero essa mulher Nesse bailão A gente não fica parado Todo mundo tá colado Gastas botas no salão No rela rela O bailão fica gostoso Bate o pé Fica fodoso Sobe poeira do chão Nesse bailão A gente não fica parado Todo mundo tá colado Gastas botas no salão No rela rela O bailão fica gostoso Bate o pé Fica fodoso Sobe poeira do chão Sobe poeira do chão Nesse bailão Nesse bailão a gente não fica parado Todo mundo tá colado Gastas botas no salão No rela rela O bailão fica gostoso O bailão fica gostoso Bate o pé Fica fodoso Sobe poeira do chão Segundo Brasil Rony Fernandes Vitamina Que esse produto foi lançado O final da vida O final da vida Porque o final de todos nós É chegar lá mesmo Todo mundo envelhece Mas é muito bom você envelhecer com qualidade Prevenir essas doenças terríveis Como a osteoporose Artrite Artrose É muito bom a gente prevenir É antes A gente tem que começar a se tratar É antes Não é depois Agora claro Se você já está com artrite Artrose Osteoporose Está aqui O calcém D3 da Saúde com Beleza Um produto que está à venda Através dos nossos representantes em todo o Brasil E também através do site da saúde com beleza .com.br Nós mandamos para qualquer cidade brasileira Qualquer compra que você faça Através do nosso site Tem também o nosso telefone Que você pode ligar no horário comercial De segunda a sexta Das nove da manhã às cinco da tarde Esse é o horário de funcionamento da Saúde com Beleza Para atender o público de todo o Brasil Que é o 613532-6993 Calcém D3 É mais um produto da Saúde com Beleza Eu vou trazer agora ao palco mais uma atração Vem aí Brasil Pedro Maia E outra vez estou aqui De novo bebendo e sofrendo Nesse bar Tentando não chorar Já faz quase um mês que ela se foi Mas tudo aqui me dá saudade de nós dois De nós dois Por isso então eu bebo E de gola em gola eu tento te esquecer Mas quanto mais eu bebo mais quero você Então eu vou bebendo Traz mais uma Pode botar na conta Porque ela não voltou Carção essa saudade dói demais da conta Aumenta o som aí E hoje eu tô apagando E se ela não voltar, aqui nesse bar vou bebendo e chorando E outra vez tô aqui, de novo bebendo e sofrendo nesse bar Tentando não chorar Já faz quase um mês que ela se foi, mas tudo aqui me dá saudade de nós dois Por isso então eu bebo E de gola em gola eu tento te esquecer, mas quanto mais eu bebo mais quero você Então eu vou bebendo, traz mais uma, eee Pode botar na conta, porque ela não voltou Garçom, essa saudade dói demais da conta Aumenta o som aí E hoje eu tô pagando E se ela não voltar, aqui nesse bar vou bebendo e chorando Para todo o Brasil, Pedro Maia Obrigado, obrigado gente Me conte tudo e não esconda nada da sua vida Rapaz Porque aqui esse programa a gente fica sabendo de todas as coisas Fofocalizando o geral Fofocalizando o real A Carminha gosta da fofoca né É, é Fofocar então Quando a pessoa vem aqui pra esse programa Que é Carminha que traz Quando é homem, claro né Quando é homem, você é casado Pedro? Sou casado Casado né A sua esposa A sua esposa está acompanhando você, Pedro? Ela acompanha, aqui? No momento? É, no momento? Não, agora não Então quando você for sair desse estúdio Desse auditório Você vai com a gente, viu? Tá bom Vai com nós, tá bom? Pode deixar Você é um rapaz de responsabilidade Firme Você já é pai de família? Duas vezes Duas vezes? Não de duas famílias Então é bom a gente já ir advertindo Divertindo certas pessoas Não é? É bom a gente ir advertindo certas pessoas Mas Carminha é um anjinho Ah, eu não falei nenhum nome Você já sabe Eu não falei nenhum nome da pessoa Você Tá certo Prazer grande Receber você aqui Você é de Brasília? Não, eu sou de Rio Verde, Goiás Rio Verde Um abraço para Rio Verde Muito obrigado Na verdade eu sou nascido em cidade de Caçu, Goiás Mas me criei em Rio Verde, Goiás Que legal Um beijo para Caçu Um beijo para Rio Verde Você já conhecia a Márcia Ferreira? Tive o prazer Eu já conhecia ela De nome De nome E acompanhar a vida dela de sucesso Mas pessoalmente Deus me deu a oportunidade de conhecê-la Você vai sentar ao lado da Márcia Ferreira Obrigado Fica aqui com a gente Vai ser uma honra, né? Fique sentadinho aí Que depois nós vamos conversar mais Eu quero saber de outras novidades E nós vamos fazer um breve intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta com o programa Edelso Moura na TV Até já, Brasil! O programa Edelso Moura Volta já! Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido Com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre A Saúde com Beleza apresenta Dore O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos Reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Já estamos de volta para todo o Brasil com o programa Edelson Moura na TV Aqui no palco comigo Queijim Como é que eu vou chamar esse quadro aqui? A hora da sanfona hereditária A hora da sanfona veia A sanfona veia Do fole furado Sanfona veia do fole furado Só faz um É o seguinte Foi muito grande o sucesso Do nosso quadro onde nós apresentamos o Queijinho Que é um dos maiores vendedores De sanfonas usadas deste país Comigo aqui está o Samuel Que é um grande sanfoneiro Seu secretário Para segurar a sanfona Para segurar a sanfona Não, toca também Não é Samuel Toca ou não toca? Marromer Deixa eu ver Ó, está vendo? Agora, aquele não Aquele é impostor Deixa eu ver Léo Ginha é impostor É impostor Rapaz, ele parece sanfoneiro Que eu conheço É Ô, Queijinho, vamos falar Todo o Brasil está nos assistindo Um dos instrumentos mais bonitos Para a nossa música brasileira Muitas vezes difícil de adquirir Porque são instrumentos caros Mas você tem um grande comércio De venda de sanfonas usadas Aquela sanfona, por exemplo É uma sanfona 80 abaixo, né? Escandale 80 abaixo, escandale Boa sanfona Usada, boa Nova E ao preço, ó Baratinho Baratinho Essa Quanto custaria uma sanfona dessa? Mais ou menos Mais ou menos 3 mil Jura? Juro Não é muito caro Está bem Esta sanfona aqui Que sanfona é essa aqui? Essa aqui é uma sanfona Italiana Custaria hoje Nova Não tem nova Não tem nova Mais ou menos Essa acordeão Ela deve ter mais ou menos Uns 20 a 30 anos Mas está em bom estado Novíssima Você só trabalha com sanfona De primeira, né? De primeira, né? Uma sanfona dessa hoje Em torno de quanto? 6 mil 6 mil Não é baratíssimo? É baratíssimo Olha o tanto de registro Esta sanfona aqui Tem uma história Tem uma história Historíssima História bonita Que velha Essa sanfona Pertenceu a um dos maiores Sanfoneiros do Brasil E da música sertaneja Do centro-oeste Exatamente Nosso saudoso Voninho Foi a sanfona Que pertenceu Ao Voninho Uma das primeiras Da Lapê Tá certo Ele tinha duas Uma mais Um modelo mais novo Sim Certo E é uma sanfona Que já está com você Há algum tempo Está comigo Está com você Então se você Que mora em qualquer lugar Do Brasil Quiser receber Maiores informações Fotografia de sanfona Pelo WhatsApp Aqui está O telefone aqui Passando aqui Só falar com a gente Só falar com o Queijinho Agora Aproveitando Que você está com a gente Teve uma música Que foi muito sucesso Há mais de 80 90 anos atrás Nelson Gonçalves Então Nelson Gonçalves Uma música que foi Muito sucesso Há mais de 90 anos 100 anos Sei lá 91 anos 91 Então Lembra dela? Eu lembro Como é que você Tocava essa música? É mais ou menos assim Deixa eu fazer a pose Faz a pose Faz a pose Olha Oh Dá uma paninha Dá uma palinha Vamos dar uma palinha Uau Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi E um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Cadê os aplausos? Chorando estará Legal E um dia só me fez chorar Obrigado Mas olha Vamos Oh, mas não tem 90 anos Essa música ainda não, gente Eu imagino que é quase 90 Queijinho Eu vou Eu vou agradecer a você Agradecer também ao Samuel Pela presença Muito obrigado Ao nosso segurador de sanfona Que não toca nada Léo Jim Mas agora É um momento assim Especial do nosso programa Porque vem aí A Copa do Mundo Esse programa vai Mostrar uma música Da Márcia Ferreira Que foi feito um clipe Belíssimo, né Da música Que vai Caminhar durante a Copa do Mundo É verdade Que é a música Gol Não é? Gol, gol, gol É o Gol da Vida Gol da Vida Que foi gravada pela Márcia Ferreira Andreone Pelins Que coreografou Isso Todo o clipe Uma equipe enorme Eu só ouvi as fotos, né Mais de 80 pessoas envolvidas Maravilha Uma super produção Foi um ônibus de figurantes De cores, né De alegria Muita alegria Para gravar esse clipe Mas agora Você vai cantar Essa música No nosso programa Eu pediria Ao que a gente Sentasse por aqui Tá certo Enquanto isso Vocês afastem aqui Vamos se afastando Vamos arrumar aqui Enquanto isso Agradecer o Andreone A equipe dele Porque fez com que a gente Se transformasse numa festa O Gol da Vida Que é pra gente celebrar A Copa do Mundo Já vamos em campo agora, né Já tá pertinho, gente Tá perto da Copa do Mundo Márcia Ferreira O Gol da Vida Essa paixão Que é festa e muito amor A emoção na rede Balançou Balançou Bate meu coração E tá na hora Eu não resisto Não desisto, não O Gol da Vida O Gol da Vida Vem me consolar Só alegria Pra não mais chorar Vai chorar Tudo Bate a emoção E nessa hora É gol De placa no meu coração Gol, 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 Gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol A vista lá é gol Gol, 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 Gol A vista lá é gol Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Tudo bate meu coração E tá na hora, eu não resisto, não desisto, não O bom da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Tudo bate a emoção E nesse jogo vou tipo até no meu coração Go, go, go A vista lá é go 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 Go, 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 a vista lá é go A vista lá que é go Andreone feliz que já chegou Já chegou Alô, alô, avisa lá que é alô Alô, alô Alô, alô É agora, Márcia Ferreira Os alôzinhos Os alôzinhos Do titio Edalcinho Pra todo o Brasil É por isso que eu não gosto do Andreone Ele me ama, gente, ele é apaixonado por mim Eu detesto o Andreone Por causa dessas coisas Mas Deus, ele é tão bonzinho Alôzinho Do vovô Edalcinho Pra todo o Brasil Pode um negócio desse Mas você não é vovô, criatura O problema é que esse homem me ama E ele tem vergonha de falar isso Pois é, ele é muito carinhoso É um amor enorme por esta figura bestada Que vos fala Vamos fazer os alôzinhos rapidinho Vamos lá Alôzinho O José Edalcinho hoje Oi, bom dia Que programação maravilhosa Que fazem a gente feliz E viver com saudade do passado É a Rose De Rolim de Moura Rondônia Oh, Rolim de Moura Obrigado, minha gente E estamos voltando ao passado mesmo Música chorando se foi 90 anos atrás Márcia Ferreira chamou a gente de quem? Leia os recados Oi, meu nome é Manuela Coutinho Sou de baixo estado do Ceará Moro em um pequeno sítio Chamado Carnalbinha Nunca ouvi falar É mesmo, tem? Carnalbinha É perto de Carnalbal É, só pode Assisto todos os domingos o programa da Edelson E longe de Carnalbão Pode ser Olha esse aqui que interessante E calhou com Márcia Ferreira hoje aqui Olá Edelson É um prazer imenso te ver na TV Obrigado Meu nome é Carlos Alberto Te acompanho desde os anos 80 Na Rádio Nacional da Amazônia Nereu não É o que não era 80, né? Nereu não Só está faltando a minha ídola A tua amiga Márcia Ferreira Grande abraço pra você Tá aqui, Márcia Ferreira Carlos Alberto Você deu uma sorte De São Luís do Maranhão Calhou direitinho Obrigada querido É o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto São Luís do Maranhão São Luís Mais alozinhos Muito bom o seu programa Manda um abraço pra nós Seu fã Anilton Castanho de Araújo Sou Tauã de Barreira dos Campos Pará E todos os domingos Assisto ao programa Edelson Moura Edelson, manda um alô pra mim Aqui na cidade de Vitorino Freire Maranhão Maranhão Alô Vitorino Freire Lindo Te assisto e também te ouço na rádio Assina Raimundo Obrigado Alôzinho do Edelson Manda um alô aí Pra Juarley Em Pindaí Na Bahia Obrigado Bahia Mais um alôzinho Edelson Moura Sou muito seu fã Manda um alô pra mim Marcos Minha esposa Suelene Meu filho Renan E minha filha Riana Grajaú Maranhão Família toda assistindo Que bacana Vamos encerrar o alôzinho de hoje Sim Mais dois Mais três Bom dia Edelson Moura Sou Neuza De Tony Lubowski É isso? De Massaranduba Santa Catarina Nunca ouvi falar nesse lugar Como é o nome? Tá aqui Tony Lubowski Lubowski Ele é descendente Ele é descendente Da Lubowski Massaranduba Deve ter nascido na Lubowski Santa Catarina É Esse lugar existe ou não me engana? Existe Lá tem muita alemão também Né, Mazeveira? Muita alemão Pois é, tem sim É, muita alemão Povo lindo, querido Esses nomes assim Lubowski Stromoskowski Pelinsky Pelinsky Tem que tirar sardinha pro meu lado É verdade Olá Edelson Moura Sou de Lagarto Ih, tua terra Sergipe Sua terra Minha terra Estamos ligados Heron Márcio Alô Heron Obrigado Sergipe Obrigado Lagarto Minha cidade Por último hoje Sou Juscelino Moreira Moro em Beneditinos Piauí Mande um abraço pra nós Um abração Beneditinos Muito obrigado Na próxima semana Este fofoqueiro que vos fala Está de volta Sem Márcio Ferreira Mas com o vovô Edelson Moura Fui Semana que vem Eu volto Tchau Brasil Quem nasce lagarto Quem nasce lagarto É lagartinho Como é que é Você nasceu em lagarto Você é o que Quem nasce em lagarto Você acha que é o que Lagartixa Ah não Não Olha Lagarto Ô Márcio Ferreira Lagarto Uma vez Uma vez Eu ia matando uma pessoa Por causa disso Mas afinal Quem nasce em lagarto É o que Meu Deus Você sabia que Se eu fosse a morte Agora eu ia matar você Se eu fosse a morte Também que você é a vida É Lagarto Quem nasce em lagarto É lagartense Ah lagartense É uma salva de palmas Para lagarto Desculpe meus amores Lagartos Respeita a polícia Respeita a polícia Vixe Eu volto já já Ainda bem que A gente já falou certo Já falou certo Eu volto já já Com Márcio Ferreira E muito mais No programa Edelson Moura na TV Até já Brasil Programa Edelson Moura Volta já A Saúde com Beleza Apresenta o produto Que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo De ser feliz Utilizando dois comprimidos Por dia do truque É como o desunitado Aqui está o truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido Quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito Em prática Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer De um detalhe Truque não é somente Para homens Presentei também A sua companheira Com frasco Pois ele regula O ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas Da TPM Menopausa Calor Irritação Truque é exclusivo Da Saúde com Beleza Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 Ômegas Fun O mais revolucionário produto Que a saúde com beleza Acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 São gorduras saudáveis Que servem principalmente Para prevenir derrames Infartos e tromboses Atuando sobretudo Na redução das taxas De mau colesterol E triglicerídeos sanguíneos Além disso Os ômegas 3, 6 e 9 São essenciais Para a construção Da membrana celular Trazem benefícios Para pele Sistema imunológico O emagrecimento Contribuindo de diversas formas Para o bom funcionamento Do organismo Ômegas Fun Da Saúde com Beleza O mundo inteiro Já sabe dos muitos benefícios Dos ômegas 3 Mas preste atenção Neste detalhe Ômegas Fun Não é somente ômegas 3 Ômegas Fun São ômegas 3, 6 e 9 Com este produto Sua saúde vai agradecer Muito mais Saúde com Beleza Procure nosso representante Na sua cidade Ou faça sua compra Pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 Programa Edelson Moura Está no ar Para todo o Brasil Nós estamos de volta Com o Programa Edelson Moura Na TV Todo domingo Aqui E o queijinho Continua comigo Aqui no palco Marcelo José Nós vamos falar agora De serenata Sanfona Fica bonito em serenata É, na verdade A serenata fica bonita Com sanfona e violão Violão Aí o pai da mulher Lá de cima Da moça O pai da menina Jogou um balde d'água Lá vai água Sem vergonha O queijinho Faz um Você já cantou serenata Muitas vezes Como é que é serenata Antes que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Procura Procurando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Nossa senhora Obrigado Obrigado Marcela Obrigado Queijinho Obrigado Senta aqui do lado Da Márcia Ferreira Fica pra cá Você só quer sair do palco Toda hora Olha Eu vou Eu vou Fica aí Fica aí Você não manda em nada Aqui não Olha o seguinte Eu vou trazer agora Ele esteve aqui A semana passada Muita gente No WhatsApp Mandando mensagem Que música bonita Que apresentação bonita Que homenagem bonita Ao povo nordestino E tal Obrigado Adelson Moura E muita gente Lembrou muito Do Ivan Moreno Da imagem dele Vem de novo No programa Adelson Moura Ivan Moreno Depois de um ano De dura seca Lá no norte Resolvi tentar a sorte Aqui na cidade grande Deixei meus pais Deixei esposa Deixei filho E uma roça de milho E o sol não deixou pingar Cheguei aqui Todo cheio de esperança Parecendo uma criança Aprendendo a caminhar E na bagagem Me trazendo muitos sonhos Pra esse mundo estranho Bem longe do meu lugar E quando as nuvens Se desenham Faço prece Logo a Deus Pelo nordeste Pro meu povo E pro meu chão Emane chuva Pra molhar Aquele agreste E acabar Com toda a peste E a fome Do sertão Estou aqui Lutando com unhas E dentes Trabalhando de serpente Numa grande construção De madrugada De madrugada A sirene Anuncia Já vai começar o dia Vou picar o meu cartão Divido vaga Num pequeno alojamento Só Deus sabe o sofrimento Desta vida de pião Tudo que ganho Tô mandando Pra família Só tenho Um rádio de bilha Que é pra minha Diversão E quando as nuvens Se desenham Faço prece Logo a Deus Pelo nordeste Pro meu povo E pro meu chão Emane chuva Pra molhar Aquele agreste E acabar Com toda a peste E a fome E a fome Do sertão E quando alguém Põe na vitrola Um disco antigo Parece falar comigo O autor desta canção Luiz Luiz Gonzaga E a sanfona Apaixonada Com a vossa Bem cansada Canta o luar Do sertão Logo depois Toca também A asa branca Me lembro Da minha santa Que me espera Em oração Abra a garganta Tudo Marina Marina Vem cá Marina Vem cá Duda Hoje nós estamos aqui Chorando Muito triste Esse fã morena Quem foi? Quem foi? Se você adivinhar Pronto Chore mais não Tá bom Eu me dei aqui O microfone Vem cá Marina Chega aqui Do lado de cá Deixa a Marina Vim pra cá Que negócio é esse Que tristeza é essa No nosso coração Chegou o grande dia Que alguém vai nos deixar É O que é que houve minha filha? O que é que houve Duda? Então como já foi falado Eu irei sair aqui do programa E eu queria deixar meu agradecimento A todo o público que me assiste aqui no programa Adelson Moura na TV Que bom A todo mundo que me acompanha nas redes sociais E também um agradecimento especial ao seu Edelson Obrigado A Marina A Dona Zélia O Marcelo E toda a equipe aqui do programa Pelo carinho e pela oportunidade Muito obrigada Obrigado a você Olha Muito obrigado Com certeza Vai fazer muita falta As pessoas ficam curiosas O que é que ela vai fazer? Pra onde ela vai? Você vai viajar? Vai pro exterior? Não O sonho Faculdade Sim Faculdade Passou no vestibular Tudo Duda Sucesso As portas aqui estarão sempre abertas Obrigadas pra você Muito obrigada Obrigado mesmo Venha pra cá Márcia Ferreira Obrigado Marina Obrigado Duda Venha pra cá Márcia Ferreira Ivan Moreno Ivan Moreno Fica bem ali Fica bem ali do lado do Léo Gini Sua preso Sua presença Márcia Ferreira Márcia Ferreira Morando na TV Cantando o sucesso da Copa Tchau Brasil Até semana que vem Márcia Ferreira Essa paixão que afeste Márcia Ferreira 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 Go, 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 avisa lá, é go Go, 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 avisa lá Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Tudo bate meu coração E tá na hora, eu não resisto, não desisto, não O bom da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Tudo bate a emoção E nesse jogo vou de placa é no meu coração Go, 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 avisa lá, é go 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 Go, 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 avisa lá, é go Go, 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 avisa lá, é go Go, 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 avisa lá, é go Go, go, go Legenda Adriana Zanotto